Nesse vídeo conheceremos mais sobre os ursos, características em comum e muito mais. Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de agradecer a todos por assistirem e pedir que, se gostarem do que vão ver, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Vou trazer muito conteúdo interessante e útil, então ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Obrigado por me acompanharem nesse universo que eu estou criando com muito carinho. Vamos ao vídeo! Os ursos são animais mamíferos da família Orcidae, que habitam vários continentes do mundo, incluindo a América do Norte, a América do Sul, a Ásia e a Europa. Existem várias espécies de ursos, incluindo o urso polar, o urso pardo, o urso negro e o urso cinzento. Um dos aspectos mais notáveis em comum entre os ursos é o seu tamanho imponente. Muitas das espécies de ursos são os maiores mamíferos terrestres do mundo, como o urso polar sendo o maior de todos. Os ursos também são conhecidos por serem animais muito fortes, capazes de carregar ou arrastar grandes cargas. Outra característica comum entre os ursos é o seu comportamento. Muitas espécies de ursos são animais solitários, preferem viver sozinhos em seus territórios. No entanto, algumas espécies de ursos tendem a viver em grupos, chamados de opovoados. Os ursos também são conhecidos por serem animais muito inteligentes, capazes de aprender rapidamente novas habilidades e adaptar-se a diferentes ambientes. Outra característica comum entre os ursos é a sua dieta. Muitas espécies de ursos são onívoros, o que significa que comem tanto plantas quanto animais. No entanto, algumas espécies, como o urso polar, são quase exclusivamente carnívoros, enquanto outras são principalmente herbívoros. Em resumo, os ursos são animais mamíferos de grande porte, conhecidos por serem fortes e inteligentes. Eles têm uma variedade de comportamentos e hábitos alimentares, mas são comuns em sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e sobreviver em condições adversas. As características físicas dos ursos variam bastante entre as diferentes espécies. No entanto, há alguns aspectos comuns que podem ser mencionados. Corpo massivo, os ursos têm um corpo musculoso e robusto, com uma cabeça larga e patas fortes. Os dentes incisivos não são tão desenvolvidos, caninos longos e premolares reduzidos, mas possuem dentição própria para esmagamento. Todas as espécies possuem garras não retráteis que usam para cavarem e para se alimentarem e caçarem. Possuem dentição do tipo heterodonte com 42 dentes. Um excelente olfato, assim como uma ótima visão e audição. Eles podem sentir o cheiro de comida, filhotes, um companheiro ou predadores a quilômetros de distância. Pelo denso, a maioria das espécies de ursos tem um pelo denso e espesso, que os protege do frio e da água. Algumas espécies, como o urso polar, tem um pelo mais longo e branco, enquanto outras, como o urso pardo, tem um pelo mais curto e marrom ou preto. Patas traseiras mais largas, os ursos têm patas traseiras mais largas e mais fortes do que as patas dianteiras, o que lhes permite levantar-se e andar eretos por curtos períodos de tempo. Possuem garras longas e afiadas, que os ajudam a cavar, caçar e escalar árvores. Algumas espécies, têm garras mais longas e mais afiadas do que outras espécies, enquanto outras, têm garras mais curtas e arredondadas. Os ursos também podem variar bastante em tamanho e peso. Os ursos são importantes para seus ecossistemas e desempenham uma variedade de papéis, como dispersores de sementes e controle de predadores. No entanto, algumas espécies de ursos enfrentam ameaças, incluindo perda de habitat e caça ilegal. É importante proteger os ursos e seus habitats para garantir a sua sobrevivência. Nos próximos vídeos conheceremos mais sobre as oito espécies de ursos. Urso Polar Urso Pardo Urso Negro Urso Negro Asiático Panda Gigante Urso Beiçudo ou Urso Preguiça Urso de Óculos Urso Malaio ou Urso do Sol E duas subespécies de Urso Pardo Urso Cinzento Urso Kodiak Obrigado por assistirem até o final. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido algo útil. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdo interessante e útil como esse. Ativem o sininho para não perderem nenhuma atualização. Obrigado por me acompanharem nesse universo que eu estou criando com muito carinho. Até a próxima!